Fala Bateras! Hoje vamos falar sobre Chique Tricks. Chique Tricks, ou truque com baquetas, é um truque muito utilizado pelo baterista Thomas Lang, que na minha opinião é o melhor baterista do universo. No Brasil, dois bateras que utilizam muito dessa técnica é o Eduardo Tucci e o Gerson Lima Filho. A propósito, essa técnica eu aprendi vendo o Gerson Lima Filho tocar. Eu vi uma aula dele muito antiga, no ano de 2012, se não me engano, 2011, por aí. E eu aprendi essa levada utilizando o Chique Tricks. Eu não lembro se é exatamente assim, mas na época ele utilizava um splash quando ele girava a baqueta e tocava o splash nesse giro. Eu achava demais. Bem, eu nunca consegui fazer, sempre que eu tentava fazer assim não soava bacana, a baqueta caía. Então eu desenvolvi a minha forma de executar essa levada. A primeira coisa que vocês precisam aprender para executar essa técnica é o giro da baqueta. Se você não sabe girar a baqueta com os dedos, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é girar a baqueta com os dedos. Tem gente que gira para frente, eu não consigo girar para frente. Eu só consigo girar para trás. Qual é o truque aqui? Segura a baqueta com o indicador e o dedão, dessa forma. Coloca o segundo dedo embaixo, depois o terceiro e depois o indicador novamente. E segura a baqueta dessa forma. O Eduardo Tussi ensinou em um vídeo uma forma que ele fica girando, girando a baqueta, só que sem parar, entendeu? Eu acho que ele chega aí nesse dedinho, depois volta. Eu nunca parei para praticar porque eu me identifiquei mais com essa aqui, entendeu? Inclusive, eu gosto muito de utilizar ela para improviso, dessa forma. Essa forma. Para treinar a levada em si, primeiro você tem que aprender a levada, tá? A levada vai ser o seguinte. No primeiro tempo, vamos executar quatro semicolcheias, dessa forma. Em seguida, vai ser apenas colcheias. No tempo dois, três e quatro, vão ser apenas colcheias normais. E daí você vai encaixar o truque, o stick tricks, ficando dessa forma. E daí você vai encaixar o truque. Um exercício que você pode treinar para dominar esse giro da baqueta, é até tema para um outro vídeo, que é o helicóptero, também ensinado pelo Gerson Lima Filho. É isso aqui. Você vai girando a baqueta, dessa forma. Dessa forma. Primeira posição. Segunda. Terceira. Você vai enfiar a baqueta no dedo, ó. Ela vai girar. De novo. E volta. Dessa forma. E daí você vai encaixando as outras duas notas. Dessa forma. Mas, na levada dos trick tricks que estamos vendo hoje, nós não estamos executando tercinas, como aqui. E sim as semicolcheias, junto com colcheias. Que fica assim. Então, nas outras notas, você vai girando a baqueta, dessa forma. E aí E aí E aí E aí E aí Bem galera, se você quer a partitura desse vídeo em um PDF explicando detalhadamente como executar a técnica, acesse meu site, o link está na descrição. E se você deseja receber atualizações sobre tutoriais, se inscreva no meu novo canal, o link está aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, deixe aquele like extraordinário, se inscreva no canal para receber atualizações. Um abraço e até semana que vem!